Fene Café 2016, Feira Nacional da Irrigação e Cafeicultura. O futuro da cafeicultura irrigada em nossas mãos. Venha participar da feira mais importante do setor e conhecer as novas tendências do mercado. De 8 a 10 de março no Pica-Pau Country Club. Fene Café 2016, a excelência em cafeicultura irrigada. Realização, Associação dos Cafeicultores de Araguari. Obrigado.